Ah, que saco! Eu tô muito estressada hoje porque o meu maninho é muito chato e o meu papai tá atrasado Ele tá demorando pra vir aqui Então faz o seguinte, deixa o like porque senão eu vou chorar muito Deixa o like, hein? E quando o meu maninho chegar aqui, ele vai ver, eu vou dar um cacudo nele Porque ele é insuportável, ele entrou no meu quarto e mexeu nos meus brinquedos e recopando as minhas bonecas Que raiva! Eu tô curiosa, muito brava Toma a câmera, tchau! Papai, cadê você? Você é muito insuportável, garoto Eu falei pra você não mexer nas minhas bonecas Eu chato, você é o veia negra dessa família Eu não sou parto, mas você é tomada de papai e leva você pra adoção, tá bom? Você vem pra tirar nossas medias, você é burro! Eu sou inteligente, tá? Filha, filha, filha! Você pare de xingar o seu querido irmãozinho, tá ok? Papai, ele é meu irmão, mas querido ele não é! Eu não aguento mais esse piado! Você tem que aguentar o seu irmão Eu sei que ele é muito chato Filha, para de bater nele! Para, filha! Solta o seu irmão agora! Vem aqui, garota! Vem aqui agora pro barco da Patrulha Canina que o papai comprou Porque eu vou ter que te levar pro cantinho do castigo Achei que tu adorava o cantinho do castigo Não, entra no barco Papai, por que ele não fica de castigo? Não é legal ficar de castigo Porque sim, você estava batendo no seu próprio irmão Mas você não sabe o que ele fez O que? Então quer dizer que você tem algum motivo Para me alegar que foi justo bater no seu irmão Você fez, é claro, você acha que eu vou sair brigando à toa? Tá achando que eu sou histérica? Jamais, papai, ele me escutou nas minhas bonecas Aquelas barras que a mamãe pagou uma pessoa Eu não acredito que o seu irmão fez isso! Ele fez, papai! Descenda ele, descenda ele! Leve ele para o meu fadado! Claro que não, filha Uma das principais lições que o Homem-Aranha passa É para perdoar o próximo Seu irmão fez uma besteira Meu filho fez uma besteira Mas nunca é tarde para o perdão Então, filha Você tem que aprender a perdoar as pessoas Ou eu posso pagar com a mesma mulher? Teve uma vez que teve um vilão Que ele simplesmente matou o meu tio O tio Ben E eu perdoa ele Entendeu? Eu perdoa ele É Caraca, papai Eu preciso conviver mais com você Você tem um coração muito bom Sim Você tem que conseguir enxergar o melhor das pessoas Mas olha só, criança E você Eu estou achando que tem alguma coisa de estranho Espera aí, deixa eu ver aqui As aulas já voltaram Não, 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 não Eu não te peguei Vamos, garota Você vai para a aula Você tem que ir para a escola As aulas voltaram As aulas voltaram Agora você tem que ir para a escola, criança Ah, papai Não, a escola é muito chato Eu vou ter que te pegar Sobe na minha moto E agora eu vou te levar para a aula de matemática Porque você já está atrasada, garotinha Ah, não O primeiro dia de aula é muito chato, papai Eu não gosto Claro que não No primeiro dia de aula Vocês só ficam fazendo desenho Não, não, não O primeiro dia de aula É o dia que a gente conhece a professora É muito chato E eu fiquei sabendo que a professora de vocês mudou Ah, não, não, não Agora ela é a Scary Teacher Ah, ela deve ser insuportável Não, papai, por favor Algoritmos Não, não, não Espera aí Calma aí, você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Que é coisa de computador Para vocês ficarem super inteligentes E poderem ser escravos do mercado de trabalho Papai, não, eu quero virar uma hacker Não, que hacker? Você é filho do Homem-Aranha Você tem que se transformar numa super-aranha Isso é verdade, papai Não, filha Olha isso A moto do papai A moto do papai acionou o litro sozinha E ela está voando diretamente para te deixar na aula Chegando com estilo, hein? Olha só Você não gosta da escola Mas pelo menos você vai chegar com estilo Fala, criança É verdade Calma Ah, não Eu vou acertar o molequeiro, papai Papai, cadê o molequeiro? Papai, eu vou acertar o molequeiro Ah, nasci Filha Papai já caiu aqui na escola Cadê você? Estou na estrada, papai Cadê você? Eu estou na saída Peraí Estou indo para a sua localização Oi, filha Cheguei na escola Que chato Essa aqui é a sua nova escola A escola de Townsville Uau Que escola deve ser muito cara Papai, será que essa escola é segura? O papai está ganhando Parece que tem um negócio bem estranho aqui Vem aqui ver Vai ali, vai ali Olha ali, está fazendo sorrinho O que é isso? Ah, papai Eu acho que esse nome não é segura Eu não posso ficar aqui Você não tomou sua caixinha Ah, não Olha só, filha O papai está gastando mais da metade do salário dele Lá do clarim diário Para pagar essa porcaria dessa escola para você Então, por favor, filha Estude Não tire notas vermelhas E valorize a sua escola Tem várias criancinhas aí Estudando em colégios ruins Não vão ter uma boa educação E provavelmente a chance deles serem alguém na vida É muito menor do que a sua Então você tem que dar graças a Deus Que o papai está gastando um monte de grana Com a escola Agora vai para a aula Porque o sinal tocou Tá bom, papai Eu vou dar valor em tudo que você me oferece E eu vou ter uma ótima aula Graças a Deus A minha filha está em boas mãos E aí, maninha Beleza? Ah, você apareceu, né? Olha só Eu vou ouvir o conselho do papai E vou te perdoar Tá bom? Ah, tá bom, pirralha Tu é muito bobo e trouxa Agora olha só Vem cá, maninha Você tá vendo que tá tendo aula de matemática Com a professora Jubileia? Ali Ah, é verdade, mãe Nossa, maninha Você tomou molhos na sua voz? Ah, eu não tomei, não Olha só A professora Jubileia Tá ali na frente Ela tá dando uma aula Pra todos os alunos Eu acho que a gente pode armar um plano Contra ela E fugir dessa escola chata Maninha, maninha Que beleza, incrível Eu adorei Olha como é que ela é feiosa Eu não vou acabar com ela Olha só Você não tá nem aí Em desobedecer o papai? Ah, não Eu quero me livrar dessa escola chata, pô Hum Entendi Então vamos fazer o seguinte Você tem aquela sua bombinha? Aham Bota aqui, ó A gente trola a professora Assim ela perceber E depois a gente corre Cuidado pra ela não te ver Tá bom Vamos, maninha Agora? Pode ir? Pode ir? Não, maninha Vamos correr, maninha Vai, vai Vamos correr Vai, maninha Aciona, aciona Agora a gente pode fugir da escola E ter um dia divertido Corre, maninha Corre, papai Não pode descobrir Que a gente fez essa doideira Ah, é verdade Se o papai descobrir A gente vai estar muito encantada Entra nessa casa aqui, maninha Entra nessa casa aqui Vamos se esconder aqui, ó O papai O papai nunca vai encontrar a gente aqui O que a gente pode fazer, hã? Ah, vamos ficar aqui Esperando a poeira baixar Ah, maminha Eu já sei Eu já sei A gente chá que a gente matou a aula E conseguiu se livrar daquela professora chata A gente pode dar uma lenda de shopping Ah, ah, ah Eu tô com o pé Então do papai Hã? Hã? Criança Ah, 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 ah